Seu Francisco Alves Rodrigues, como é que está sendo a entrega dessas cestas para os catadores de carangueira? Olha, essa entrega, a gente tem um cronograma, que obedece a esse cronograma. A cada 30 dias dos três primeiros últimos meses que antecedem o defeso, outubro, novembro e dezembro, e a cada 30 dias que antecede o final do defeso do ano vindouro, ou seja, janeiro, fevereiro e março, cada 30 dias desse vem uma remessa de alimentos, ou seja, que dá para fazer 190 cestas para ser doadas, os catadores de carangueiras e marisqueiras, no qual são pessoas que se enquadram na realidade da exigência do governo, que é o programa das comunidades específicas, é que são catadores de carangueiras e marisqueiras. Então, nós temos aqui 190 famílias que obedecem a essas exigências do governo. A gente entrega esse alimento e a gente entrega posterior a eles com o aval da supermerdência da pesca, que é com esse ponto presente, e também esses alimentos vêm através do órgão do governo, chamado Conab, que todos conhecem, que a gente recebe esses alimentos e repassa essas famílias. A gente entrega esse alimento e a gente entrega esse alimento e a gente entrega esse alimento.